Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Hoje vamos para um novo jogo de uma editora portuguesa e refiro-me a Duendes Voadores. Duendes Voadores é um jogo original da Yellow com o nome Flying Goblin e foi trazido para Portugal agora em 2020 pela editora portuguesa Meville Games com o título Duendes Voadores. Então, é um jogo dos designers Corretin Lebrun e Theo Rivière e é um jogo para 2 a 4 pessoas com 8 ou mais anos de idade e dura mais ou menos 30 minutos. Neste Duendes Voadores vão ser fações de Duendes, Goblins, que decidiram todos ao mesmo tempo, no mesmo dia, à mesma hora, no mesmo momento, assaltar o Castelo do Rei. E para isso vão usar a maior número de artimanhas possíveis. Mas, a principal e sem dúvida a mais divertida vai ser catapultarem-se para dentro das várias salas deste castelo em 3D lindo como está aqui. De seguida, vamos ver os vários componentes, vamos ver como é que se joga e depois, disso tudo, vamos ver as minhas opiniões. Então, vamos ver os vários componentes deste Duendes Voadores trazido para Portugal pela Meville Games. E começamos por uma das coisas que mais sempre impressiona num jogo que é quando esse jogo tem como tabuleiro a própria caixa, a própria box. Portanto, temos aqui, então, este é o interior, certo? Que, na realidade, vai funcionar. Aqui nos rebordos tem os vários locais que nós temos que colocar de forma correta utilizando este insert que serve também como salas. Temos também aqui a torre, o exterior e o interior da torre, o varandim da torre, onde vai ser colocado o rei, os vários telhados que vão ser colocados, espalhados aqui nos sítios corretos no castelo, as gemas em 1 e 5, o ouro em 1 e 2, depois temos as peças do jogador, temos aqui o tabuleiro do exército duende, existe, então, 1 para cada cor, os duendes ditos normais para cada uma das cores, azul, vermelho, verde e amarelo, os duendes capitão, os duendes ladrões, também 1 por cada cor. Estas são, então, as 4 peças que fazem parte do totem e, finalmente, o livro de regras, que é a edição totalmente em português da Mabel, portanto, está em português. E são estes os componentes do jogo Duendes Voladores da Mabel Games. Em seguida, vamos ver como é que se joga a este jogo. Então, vamos saber como é que se joga a este Duendes Voadores da Mabel Games. E vamos começar, como sempre, com a preparação do jogo. Vamos começar, então, primeiro com a montagem do castelo, que vai ficar no centro da mesa. Vamos pegar, então, na parte traseira da caixa, vamos colocá-la no centro da mesa e vamos adquirir o insert que terá que ser montado de forma correta, com as salas nos sítios certos. E vamos ver como é que está aqui o fundo. Portanto, o fundo está assim. Portanto, temos que ver que ele tem que ir assim. E tem que coincidir as salas com que salas. Portanto, esta não coincide com aqui com esta. Portanto, temos que fazer coincidir salas com que salas. E teria que ser desta forma. Podemos continuar com os telhados. Os telhados têm zonas, aqui umas identações, onde cruzam as várias paredes. Portanto, é aí onde vamos colocar os telhados. De seguida, vamos preparar a torre. Vamos dobrar a torre para ficar, então, assim, desta forma. Vamos ter em atenção as salas que estão aqui e que elas devem estar, na mesma forma, aqui colocadas. Portanto, tenham atenção às formas. Vou encaixar, então, a torre aqui no centro. Vão colocar o chão lá dentro. Vão colocar o varandinho ou a varanda na parte de cima. E, por cima dela, o rei. O castelo está montado. De seguida, em segundas regras, vamos pegar no ouro e vamos colocar nos salões correspondentes. Portanto, os dois nos salas de dois. Vamos dividir, mais ou menos, irmamente, as coisas por aqui. As moedas de um, aqui, nos salões laranjas. As gemas de um, nos dois salões das gemas. E as gemas de cinco, podemos colocá-las aqui ou podemos usar outro local para as ter, só mesmo. Por exemplo, aqui. Estamos a jogar com dois jogadores. Cada jogador irá ficar num dos cantos opostos do castelo. Certo? Portanto, com o canto virado para si. Se estão a jogar em três ou quatro, os jogadores irão ficar nas laterais do castelo. Certo? Nas quatro laterais ou nas três laterais do castelo. De seguida, vamos fazer a preparação de cada jogador. E iremos dar, então, o tabuleiro de jogo a cada jogador. Está aqui a cor. Ele irá escolher a cor e irá levar o seu tabuleiro. Irá levar todas as peças da sua cor. E a catapulta. De seguida, os jogadores irão pegar nas suas peças de madeira e irão colocá-las nos sítios corretos do seu tabuleiro de jogo. Isto é, irão pegar-lhes nos três meeplezitos, nos três doentes pequeninos, irão colocá-los nos três locais de cima. Irão pegar no capitão, doende, no doende grande, irão colocá-lo no espaço abaixo seguinte. Irão pegar nos dois doentes ladrões e irão colocá-los nos espaços abaixo. De seguida, irão montar e irão colocar aqui as peças de tótamo. Começando com esta peça que vão colocar abaixo. Depois, a peça seguinte, que será esta, que irão colocar por cima. Depois, a peça mais pequena que irão colocar por cima dessa. E, finalmente, a parte de cima do tótamo, que irão colocar na parte mais acima. Os dois restantes e a catapulta serão colocados à sua frente. Depois, isto está preparado o jogo e poderá iniciar. O jogo de doentes voadores é composto por rondas. Na primeira fase, os jogadores irão, simultaneamente, utilizar os seus doentes e catapultá-los para dentro do castelo, tentando entrar e colocar-se e assaltar os vários salões que interessam a este jogador. Na segunda fase, os jogadores irão pontuar e ativar as várias salas onde os seus doentes caíram. Na fase 3, os jogadores irão verificar as condições de vitória. Finalmente, na fase 4, eles poderão recortar, pagando dinheiro, várias peças do seu tabuleiro de jogo. Faz um derronda de jogo. Os jogadores irão, então, simultaneamente e, conforme lhes apetecer, e há velocidade que lhes apetecer, irão catapultar os doentes, utilizando então o catapulta, para dentro do castelo. Para isso, deverão colocar o doente na parte mais baixa e catapultá-lo para dentro de um dos salões, com mais ou menos força, dependendo da estratégia pretendida. Outra regra para catapultar vai ter que ser a seguinte. Um jogador só pode catapultar e usar a sua catapulta no espaço, à sua frente, que terá mais ou menos o tamanho do castelo. Se um doente cair fora desta zona, quando for catapultado, ele é perdido por esta ronda e não poderá ser lançado, catapultado, durante esta ronda. Os jogadores poderão continuar a catapultar os seus bonecos, se eles se caírem, então, na área limítrofe do seu jogo. Por exemplo, aqui, ele poderia continuar a jogar. Claro está, se ele entrar dentro do castelo, ou fora do castelo, mas não na linha limítrofe, estes doentes não poderão ser lançados mais. E o jogador irá dizer, acabei, quando já não tiver mais doentes para serem catapultados. Quando todos acabarem e faltar apenas um jogador, este irá ter mais uma catapulta, mais um lançamento de catapulta, e vai ter que finalizar. Na fase 2, os jogadores, então, irão ativar e recuperar os seus doentes. Começando no primeiro jogador que disse, acabei, e depois, continuando pela esquerda, no sentido dos ponteiros do relógio, os jogadores irão adquirir e recuperar todos os seus doentes, e aqueles que estão dentro de uma sala, ele poderá, se quiser, ativar essa sala. Há salas que são obrigatórias de ativação, outras que não. Se o rei cair do seu varandim, a pessoa que o fez cair irá recuperar o varandim para si, colocá-lo à sua frente, irá escolher um dos telhados vazio, e irá colocar nele o rei. Se o varandim não estiver aqui, ele irá ser retirado ao jogador que o teve. Se o rei não tiver sítio nenhum para ser colocado em nenhum telhado, ele será novamente colocado em cima do castelo. O jogador irá também adquirir uma joia por cada ladrão que estiver em cima ainda de um telhado. Mesmo que ele estiver, assim, caído, deitado, ele será levantado e será colocado, então, num telhado onde estava, e adquirir uma gema por cada um dos duendes que lá esteja no telhado. Se o tótem não estiver totalmente de pé, como está aqui montado, e as peças ainda estiverem todas em cima do telhado, elas serão recompostas no mesmo sítio. Caso o tótem tenha sido derrubado e as peças caído numa das salas, o tótem é recuperado e a peça mais acima será colocada de volta no tabuleiro do jogador. As restantes irão permanecer em cima do telhado. Depois disto, vamos então explicar as várias salas do castelo e como é que elas são ativadas. Cada doende normal irá ativar a sala uma vez para o dono desse doende. Se for um capitão, esse capitão irá ativar duas vezes essa sala. Então, que salas é que existem no castelo e que ações é que elas fazem? A sala da torre. Se um doende cair dentro da sala da torre, ele irá ganhar três gemas. Se for ele que tiver o varandim, ele irá ganhar, em vez de três, 5 gemas. Sala do tesouro. Por cada doende aqui caído, o dono desse doende irá ganhar uma joia de 1. Sala do tesouro de dinheiro. Por cada doende aqui caído, os jogadores irão ganhar uma moeda de 2. Sala de arsenal. Os doendes aqui caídos irão ser devolvidos para o tabuleiro do exército. Mas, o jogador poderá recrutar mais uma peça por cada doende aqui caído. Prisão. Por cada doende aqui caído, o jogador poderá roubar a outros jogadores uma gema. Sala de banquetes. Por cada doende aqui caído, o jogador irá ganhar uma moeda de 1. Guarita. Por cada doende seu aqui caído, o jogador irá perder 1 diamante. Sala do trono. Por cada doende seu aqui caído, o jogador poderá devolver 1 diamante e receber 3 dinheiros. A copa. Por cada doende seu aqui caído, o jogador poderá devolver 2 moedas e ganhar 2 diamantes. Sala das máquinas. Por cada doende seu aqui caído, o jogador poderá rodar o castelo numa ou noutra direção. 90 ou 180 graus. Na fase 3, os jogadores irão verificar se alguma das duas condições de final do jogo foram feitas. Na fase 4, os jogadores irão então recrutar as várias peças que estão no seu tabuleiro de exército para utilizarem em rondas posteriores. Que peças são estas? Os doendes que irão pagar o dinheiro que está aqui, poderá ser 3, 4 ou 5 dinheiros por cada um destes doendes pequenos, que irão colocar junto da sua catapulta para usarem durante a fase 1 do jogo, na próxima ronda. Poderão também adquirir o capitão, pagando 8 dinheiros e colocando também ao pé na sua catapulta para ser utilizado em próximas rondas. Poderá pagar 3 por cada um dos ladrões e irá colocar os ladrões num dos trilhados do castelo que esteja livre. Agora, poderá pagar por as várias partes do totem. Terá que começar sempre por a parte de baixo, que custa 3, continuando a seguir por a parte de 3, a de cima, a de 4 e finalmente o topo, o 5. E irá construir num trilhado que esteja vazio. Por exemplo, este. A seguir, irá colocar, sempre que comprar uma peça, irá colocá-las sobrepostas umas por cima das outras. Assim. O jogador só poderá fazer uma compra. A não ser que os seus doentes caíram no arsenal, na sala de arsenal. Se assim for, ele perdeu um duende, ou o duende que caiu ali, mas poderá fazer mais uma compra no tabuleiro de exército. Por cada duende que caiu no arsenal. Depois da 4ª fase, o jogo vai continuar então com uma nova ronda que irá decorrer novamente as 4 fases. Isto irá acontecer até que, na fase 3 de uma das rondas, uma ou mais condições para o final do jogo aconteçam. Que condições são estas? Então, uma das condições é, pelo menos um jogador tenha construído os 4 níveis do seu totem e estejam todos em cima do telhado. A outra condição é que um ou mais jogadores tenham adquirido 25 diamantes, ou 20 para um jogo de 2 jogadores. Se isso acontecer, o jogo termina imediatamente no final da 3ª fase. Se houverem mais do que um jogador a ter uma dessas condições de final do jogo, serão feitos os desempates. E como é que se procede o desempate? O desempate é feito por uma hierarquia. O jogador que tiver feito o totem completo e for o único a fazer o totem, irá vencer imediatamente. Será ele o vencedor. No entanto, se mais do que um jogador tiver o seu totem totalmente construído em cima do telhado, o desses dois, ou desses jogadores que tiverem o totem totalmente construído, aquele que tiver mais diamantes será o vencedor. Se ainda assim houver empate, os jogadores irão compartilhar o empate. Se ninguém tiver feito o totem completo, mas houverem jogadores que tiverem 25 joias, ou 20 no caso de dois jogadores, Então, o jogador que se for o único a ter essas 25 joias, será o vencedor. Caso mais do que um jogador tenha mais do que 25 joias, será o jogador que tiver mais joias. Mais diamantes. Se ainda assim existir um empate, os jogadores irão compartilhar a vitória. E pronto, são estas as regras para jogar o jogo Duendes Voadores da Meble Games. Em seguida, vamos ver as minhas opiniões sobre este jogo. Depois de vermos os componentes e como é que se joga ao Duendes Voadores da Meble Games, vamos saber as minhas opiniões sobre este jogo. E, como sempre, e como é normal, vamos começar com o que é que eu gosto mais, o que é que eu gosto menos e o que é que eu gosto mais ou menos deste Duendes Voadores. Então, o que é que eu gosto mais? O que eu gosto mais é que é divertido. É divertido. Ponto. E, na verdade, no final do dia, como diriam, um jogo tem que ser divertido. Nós temos que nos divertir. Seja a fazer agricultura, a tirar de medieval, seja a tirar bonequinhos para dentro de um castelo em 3D, nós temos que nos divertir, seja por uma razão, seja por outra. E este jogo, apesar de caótico que o é, é mesmo nesse aspecto. É para divertir. Para estarmos aqui, desligarmos o raciocínio, e se assim se possa dizer, apesar de ter alguma que outra estratégia, com certeza. Mas é um jogo para estarmos aqui simplesmente a catapultarmos goblins, Duendes, ali para dentro e sem grande necessidade, grande estratégia. Portanto, é um jogo divertido. O que é que eu gosto mais? É de a maior parte destas fases, se não todas as fases, com experiência, podem ser jogadas simultaneamente. Isto é, toda a gente está aqui, tronto, e o giro disso mesmo é isso. É ver os montes de... É ver os vários goblins, as várias peças goblins, todas ali a irem de um lado para o outro e a caírem, a saltarem daqui, tudo em simultâneo, tudo ao mesmo tempo e tudo a gritar, de uma forma caótica, mas que faz com que seja, exatamente como disse anteriormente, divertido. O que é que eu gosto mais ou menos? É a parte da resolução das várias salas. E existe, pode haver um certo conflito. Apesar de achá-las serem normalmente resolvidas, se houver conflitos, por ordem, começando no primeiro jogador que terminou de lançar os doentes, e por ordem dos ponteiros do relógio, continua a haver aqui um bocado fiddling-se, um bocadinho de, como é que é dizer, as coisas pouco claras ou pouco interessantes nesse aspecto. Por exemplo, quando alguém vai roubar a outro, se esse não tem diamantes, mas a seguir vai receber diamantes, a pessoa fica, o que vai roubar, fica roubado por si. O que é que eu gosto menos? O que eu gosto menos é perder os vários goblins ou os vários doentes que caíram no arsenal, perdermos os goblins e voltarem para serem comprados. Por mim, na minha opinião, acho que atrasa um bocado o jogo e faz com que faz aquela coisa, epá, então agora perdi isto, eu estava aqui todo lançado e com um monte de deles e vimos, e perder este goblin ou vários goblins até que pode acontecer, pode fazer com que esta diversão de atirar muitos goblins seja reduzida. E eu acho que a piada do jogo tem muito isto, ver atirar vários goblins, pegar e atirar e tentar sempre atirar muitos goblins e ver muitos goblins entrar. Portanto, eu acho que essa é o que eu gosto menos. Então, depois vemos o que eu gosto mais, o que eu gosto menos, o que eu gosto mais ou menos, vamos ver o resto das minhas opiniões finais, globais, deste Duendes Voadores da Meble Games. E, eu gosto do jogo. Eu acho que o jogo é super divertido, é um jogo mesmo feito para uma noite familiar, com crianças, jovens e pessoas mais velhas tudo ao mesmo tempo aqui. Até tenho às vezes um bocadinho de pena de este jogo só dar para 4 jogadores. Se este jogo desse para 5 ou 6 jogadores, era mais caótico, é verdade. Podia ser um bocadinho caótico mais, mas dava mais pessoas e se calhar mais barrigadas de rir. Pronto, eu gosto do jogo como um jogo de destreza, de diversão, como ele está aqui. Tem aqueles problemitas, neste tipo de jogos, claro que uma pessoa que vem jogar este jogo não pode pensar que tem uma profilidade estratégica que não tem. Tem uma que outra estratégia? Tem, é verdade. Pode-se, depois de uma outra jogada, tem alguma estratégia para jogar, mas tudo depende depois do que é que se, de como é que se atira. Claro que a diversão está em fazer, tentar fazer coisas divertidas, como fazer entrar os nossos goblins e derrubar o rei e fazê-los lá entrar para 5 pontos, coisas assim. Creio que são aquilo, em vez de uma estratégia mais agora vou contar aqui o dinheiro e vou fazer um rush aqui ao totem e protegê-lo aqui e meter-lhe de um lado e do outro ladrões para evitar com que ele seja derrubado, etc. Já há muita estratégia, muita pensada e acho que este jogo não é para isso. É um jogo mesmo para caos, para brincadeira, para risos e risotas e é isso mesmo que vocês têm que pensar quando o adquirirem, que é este jogo que faz isso. E é para isso, é um jogo familiar para uma noite de brincadeira, para uma noite até de final de ano ou em família, claro, ou mesmo de Natal em família, que acho que é um bom, é um jogo que não tem um tema que dito natalício, mas é um tema, é um jogo de familiar que é para as pessoas divertirem-se em família agora. Portanto, então o que eu aconselho? Eu aconselho é se gostam de jogos divertidos, caóticos, para brincadeira, para se divertirem muitas risadas, este jogo é excelente para isso e vocês têm que o adquirir, sem dúvida. Se gostam de jogos mais estratégicos, que de fazer bem, contar bem as coisas, isso sem dúvida este jogo não é para vocês. E pronto, ficamos por aqui com este jogo super divertido, espero que tenham gostado, espero que voltem para mais vídeos e por isso mesmo até ao próximo vídeo.